E aí gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal, vambora de tema, vambora, que a gente vai ver o casal, né? Laís Bianchesi e Pedro Rezende. Laís e Rezende, né? Tem algumas pessoas que me consultam com o meu sobre esse casal. Então vamos ver, né, como é que tá as energias, como é que estão as energias, né, do casal nesse momento. Vou tirar cinco cartas aqui com o baralho cigano. As energias de Pedro Rezende e Laís Bianchesi. Pedro Rezende e Laís Bianchesi. Pedro Rezende e Laís Bianchesi. Vamos lá? Vamos ver. Ué, gente, o que eu vejo aqui ainda entre Laís e Pedro? Ainda há um esforço, ó, da parte do homem, tá? Da parte de Pedro ainda há um esforço, uma busca de uma solução, de uma renovação pro namoro deles, tá? Através de comunicação, tá? Ele tentando mudanças no clima, na situação que possa ter separado o casal, tá? Então, nem tudo aqui está perdido. O Pedro talvez, mesmo já levando alguns tocos, né? Ele continua tentando achar um caminho, uma renovação, né, deste namoro. Vamos ver aqui. Pedro Rezende e Laís Bianchesi. Como é que estão o casal? Como é que eles estão e como é que eles vão ficar? Vamos ver. Haverá reconciliação? Olha, aqui me diz que o Pedro, ele gostaria, tá? Mas a Laís parece que já está conhecendo outras pessoas e também tem muitos problemas de família interferindo. Então, eu digo pra vocês. Tá tudo perdido? Não, porque o Pedro ainda gostaria dessa reconciliação. Mas a Laís, no amor, tá complicado, tá? Pode ser que ela conheça uma nova pessoa, tá? No caminho dela. Apareça alguém interessante, tá? Então, eu vejo ele mais, querendo mais, uma reconciliação do quero. Então, eu diria pra vocês que não se fecharam todas as portas, porque ainda existe a chave aqui. Pode ser que ele ache um caminho, tá? Mas eu vejo ela olhando pra outros horizontes. Ela tá de costas, ela tá olhando pra outros horizontes, né? Pode ser que ela esteja praquendo em outras pessoas. Ou acham em outras pessoas. Olhando pra fora, tá? É isso. Sabe quando a pessoa já não tá mais focada naquela pessoa? Já tá olhando e observando outras? É isso, tá? Também não vejo assim ela se comprometendo com ninguém assim, seriamente, agora. Mas eu vejo ela mais desfocada de Pedro, tá? Pedro procurando mais, achar um caminho, mas ela não, tá? Então, a coisa tá meio assim. Não vejo um corte definitivo, mas também eu vejo bem truncada a coisa, porque eu vejo mais desfocada de querer voltar. Olhando pra fora, isso dificulta bastante. Então, gente, por enquanto eu não vejo uma reconciliação, tá? Mas não tá tudo perdido, porque o Pedro ainda deseja achar um caminho. Vamos ver, vamos aguardar e vamos acompanhar. É isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.